Salve rapaziada, firmeza aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, eu já tô aqui no Ranqueada Insana trazendo um vídeo pra vocês Então já vai deixando seu like, pausa o vídeo, deixa o like, não esquece Que é muito, muito, muito importante, beleza? Tô caindo aqui em Brasília, tá jogando eu e o Felipe, cara Um menino que tá jogando aí com nós, um menino crica Um menino joga, rapaz Fala pra você, ó, tem um cara caindo aqui solo Vou cair nessa casa aqui, ver se eu pego uma arma de rústio, vou passar uma nele Aqui, opa, coletinho, dois já tá bom Tranquilo, só não tem arma, né? Opa, recua, volta-se Volta-se que o menino tá ali Meu parceiro, eu só quero uma Uma MP40 Não vou falar que era 12 nova Pra que que eu pulo, miséria? Não vou falar que era 12 nova, porque é covardia, né? Eu não aguento mais Ó, o cara já tá dando bala aqui Então se é bom pra jogar Deixa eu achar uma arma de rústio, o que que você vai ver? O que é dar bala, meu parceiro Eu vou te ensinar com quantos pau se constrói na canoa, entendeu? Opa, agora eu vou Agora eu vou Aí vai todo empolgado, né? Porra, achei uma arma de rústio Caraca, agora eu vou rústio no cara Chega lá, ele tá de 12 nova O que que ele faz? Te dá uma bala Se tu tiver de colete blindado, duas Que diferença que faz Tá de colete um Uma bala Colete blindado, duas Não muda nada Um tiro a mais Um tiro Eu acho que... Opa, tá dando bala no Felipe Calma aí, vamos pegar ele pelas costinhas Já que ele tá distraído com o meu amigo aqui Vamos chegando aqui como que não quer nada Ó, não tem mina Cuidado Opa, cuidado Vem cá, miséria Ai meu Deus do céu Tomou capone do freite Olha, rapaz Esse daqui caiu Que não viu nada Tomou um tiro que falou Eu nem vi que você tava aqui no quarto, mano Eu pulhei aqui achando que não tinha ninguém E aí tinha Eu falei Como assim, rapaz? Rapaziada É, como eu tava dizendo, cara Eu tô muito bolado Falar a realidade aqui pra vocês A realidade é uma só E é essa Eu tô muito bolado, né? Porque é assim Sabe aquele comercial da Colgate? Aquela faça de dente Que... Eu não sei Eu não tenho certeza se é assim Mas parece... Eu lembro que era alguma coisa assim A cada 11 dentistas 10 recomendo A Colgate Place do You Wild E a cada 10 jogador de Free Fire 12 usa essa maldita Dessa 12 nova, cara Acho que essa 12 A Garena, ela colocou Ela infiltrou Ela inseriu essa 12 no jogo Por uma razão Ajudar os iniciantes, né? Porque hoje em dia, cara 2020 Opa Vamos avançar aqui, ó No cover da árvore Vamos aproveitar pra rushar Que a Moco tá marcando Aqui, ó Finge que foi, voltou Tomou sequência de capa Já caiu O outro veio de peitão pra salvar Tá desesperado E capotou também Que isso, meu parceiro O cara ali tava de 12, né? Mas você viu que ele caiu no bait A Moco tava marcando Aí eu fingi que fui Sabendo que ele ia vir E voltei Ou seja Ele adiantou meus passos Ele tentou subir um capa Com essa 12 do capeta Mas ele não conseguiu Porque eu tinha voltado, entendeu? Mas se pega Se Pega Esse gênio aqui Mano, na boa, velho É muito desproporcional Como eu tava dizendo Eu acho que a Garena Ela fez essa arma No intuito de ajudar os iniciantes Porque século 21, 2020 Todo mundo sobe capa, entendeu? Todo mundo dá tiro na cabeça Ou seja O pessoal que não dá tiro na cabeça Vai viver de quê? Entendeu? Vai viver de quê? Porque quando você vai rushar Você toma quatro capas de MP40 Qualquer um dá capa de MP40 Aí morre E os iniciantes ficam Pô, mano Eu não consigo jogar esse jogo Então nesse intuito Pensando nisso A Garena falou Vou colocar uma arma que dá uma bala e mata É instant kill Não, a 12 é uma bazuca É um laser É uma Uma atômica Fala aí uma coisa que mata assim Tipo, você olhou ou matou Mulher É mulher Mulher, aquelas mulheres, né? Que você vê pela rua assim Olha, nossa Morri Morri de amor Tô brincando, rapaziada Gado demais, meu patrão Que isso? Mas é sério, cara Mano Eu, Freitas, cara Eu particularmente prefiro a MP40 Do que a 12 nova Não pelo fato de ser melhor Muito pelo contrário A MP40, ela tem muita desvantagem Muita desvantagem Comparada com a 12 Só que o estilo de jogo da MP40 Me agrada muito Porque você pode criar Várias estratégias usando ela, né? Por exemplo O cara tá de 12 Ô, tem um cara aqui Tá cheio de cara aqui, doido Se o cara tá usando a 12 Você pode criar uma vantagem Pegando a distância Você dá um K Pra ir mais bonitinho Então eu prefiro muito O estilo de jogo da MP40 Ó Deixa o meu padu aí, miséria Tô botando trilhões pra ficar esperto Ó o outro vindo Viu de bocão Tomou o capão Já tento puxar outro capo Ai meu Deus do céu Tomás de Capone Do Freitone Porque aqui nós é poliglota Você viu que eu falei Tomás de Capone? Porque O cara quando ele é avançado, né? Nas linguagens Ele não fala só uma língua Tipo, eu tô na arma aqui, ó Matei um cara Narra em inglês Matei outro Narra em arabiano Matei outro Narra em espanhol Porque Porque o cara Ele tem conhecimentos gerais Em línguas Você viu que eu falei Tomás de Capone Do Freitone Aqui não é só Não é só jogabilidade Não é só Free Fire Aqui é conteúdo Aqui é educação portuguesa Educação de outros países Aqui é cultura, meu patrão Então já se inscreve aí no canal, doidão Enfim, mano Como eu tava dizendo Eu tô fazendo desabafo aqui com vocês Tô desabafando Eu tô desabafando Chutei o balde Eu tô jogando de MP40 aqui Pra fazer uma homenagem, né? Aos poucos 1% dos jogadores aí Que ainda honram Os antigos do Free Fire Não tô antigo, né? Antigo, antigo mesmo É a 12 véia Mas a 12 véia, meu patrão Nossa senhora O cara que joga com a 12 véia Eu falo É corajoso, viu? Quando eu fico sem opção É... Fala a verdade A 12 véia, cara Conto uma história aqui pra vocês A 12 véia tá igual eu Na infância, né? Ia pra escola Cedo Chegava primeiro que os bonitão Por quê? Porque eu era o feio e o cabeçudo Aí as menininhas ficavam do meu lado, né? A gente conversava Abraçava Uhul Tô com garoto Eu sou descolado Aí chegava o bonitão Os bonitão Os mais fortes Que não era cabeçudinho Aí as menininhas me trocavam Meu patrão Trocava por quê? Porque eu era a opção Que elas tinham, entendeu? A 12 véia é a mesma coisa Você caiu no Macau O que você tem Uma 12 véia Você usa Achou a 12 nova A bonitona A forte Trocou É igual eu Feinho, o cabeçudinho Entendeu? Elas trocavam na hora Que achavam nova Tô mandando de carro aqui Vê ver se acha alguém Até agora nada Só estamos com 5kg Eu quero mais Eu tô com sede de sangue Eita batida ali Eita miséria Olha como vai Opa O Domenico Toretto aqui Joga o carro na frente dele Que nós é doidos Bateu na traseira Ali Nossa Ah é filho Calma aí Dá bala nele aí Pode dar bala nele Vai Eu vou chegar aqui Toma Subiu um capa Opa Joga gel Cuidado Hum Roubou hein Aqui eu não queria falar nada não Mas roubou hein Muito bem Opa O gelinho aqui Que eu gastei com o elemento Já recuperei Tudo Ô Ô piveto Eu coloquei o gel Isso daqui tá meio desbalanceado Isso daqui Ih joga outro Isso muito bem Ô meu filho Você vai ficar dando bala no meu gel aí Vai tomar hein Ó Rapaz Nossa Perdi a oportunidade de deitar o Ai Perdi a oportunidade de matar ele Perdi a paciência Perdi foi tudo Vamos avançar aqui ó Adianta o gel Já puxa a granadinha Faz granada Ó O cara tá aqui hein Chamei pro foot Pula em cima dele Já foi de base Você viu que o Felipinho já dropou ali atrás né Na Na Como é que é o nome da palavra Na contenção Pra caso eu caísse Ele já ia tá ali preparado Menino joga Menino crica Tô dizendo pra vocês rapaz Deixa eu lutear aqui Você viu que eu matei o cara O nome dele era Tails Eu não sei se é assim que se pronuncia Tails T A Não Eu sei que se pronuncia Eu tô falando só pra vocês ficarem em dúvida Entendeu Porque eu sou poliglota Eu sei realmente como se pronuncia É The Tails Tails E o outro lá era o Sonic Que fofo né Devia ser um casalzinho Sonic e Tails Tails Imagina fazer um complô cara Minha meta de vida é ter um complô no No Free Fire Colocar o nome combinando Tipo Deixa eu ver Mario E É Luigi Melhor amigo Que não te abandona na hora da trocação Na hora que você tá tomando bala Porque todo mundo tem aquele amigo né Que tomou o tiro Caiu O cara já sai correndo Nossa senhora Rapaz Todo mundo tem aquele amigo Aquele amigo Covarde velho Eu sou o cara cara Eu morro pela vida do meu companheiro Entendeu Cara eu sempre fico muito perdido Nesse mapa cara Quando é bermuda Eu geralmente tenho uma cal Por exemplo Eu caio ali em pé Voluteando Bimazak Procurando alguém No máximo factório Eu sempre encontro gente Agora em purgatório Eu faço o que mano Tipo eu fico perdido Entendeu Opa tem um cara aqui em cima Deixa eu vir aqui Ó subiu o guarita Então você quer brincar de guarita Eu sei brincar de guarita Se prendeu Capota lixo Cadê seu amigo Analisei Porque hoje eu tô ousado Hoje eu tô muito agressivo Entendeu Sobe meu filho Sobe boneco Opa Escuta um cara aqui hein Se rastejando Tá deitado aqui ó Tá aqui em cima Coitado velho Não tem o granada O cara tá aqui em cima Pivete Como o cara subiu aqui Morreu Caiu igual uma bosta O cara tava deitado ali Não sei nem como ele subiu Ele tinha loot Então Ou seja Né Eu não faço ideia de como ele caiu ali Eu ia falar que ele tinha loot Ele poderia ter caído direto Do paraquedas Mas não Ele tinha loot Então ele tinha que ter Subido de alguma forma Pessoal bola várias estratégias Né Os negócios peculiares Por exemplo Tinha uma Agora não tem mais Antigamente tinha como você Pegar tirolesa E cair em cima de uma árvore Que você ficava dentro dela Entendeu Você virava uma Literalmente uma árvore Um tronco É uma barbaridade Olha o cara aqui Opa Deu uma ameadinha nele Vamos aqui ó Pelo cover do drop Tá dando bala Que isso meu filho Tem cover não é Se você me perguntar O porquê desse gel Eu não vou saber te responder Sinceramente Eu não sei porquê Motivo, razão, circunstância Eu joguei esse gel Não faz sentido nenhum Tem gelinho ali Não vai dar tempo de pegar não Tamo aqui na atividade O negócio não pode parar Atividade constante Aqui ó Joguei a granada na direita Rutei pela esquerda Subi na pedra Pulei aqui no pulo do gafanhoto Sem ser viva o capa Não foi Joguei o gel Bicho tá de dor Meu Deus do céu Capota lixo Não tem que usar 12 aí não Filho Olha isso cara 110 de vida Hoje colete 4 O cara estourou meu Meu colete Estourou minha vida Estourou minha dignidade Acabou tudo Acabou tudo O cara me deu um tiro Com essa 12 Acabou minha dignidade Acabou tudo Rapaz Lutando literalmente Contra a arma mais roubada Do jogo Né Porque o cara O cara que tem que ser Muito guerreiro Pra jogar de MP40 No mundo Da Eu não sei o nome dessa arma É muito complicado M18 89479 M18 89479 Entendeu 12zinha nova Escopetinha nova Escopetinha no capeta Pode chamar de escopetinha no capeta Que dá certo É o nome mais apropriado Rapaz É muito desproporcional Tu pode estar de colete 4 Blindado Que vai arrancar mais de 100 de dano Entendeu Se você der capa Mata num tiro Ó Calma aí No momento certo Ó Agora Capa Já avança aqui ó Vai parar pra rilar A gente pula aqui no pulo do gafanhoto Tenta subir o capa nele Não foi Joga gel Já pulou pra esquerda Derrubou Finalizar Muito bem Matador Matador sou eu Matador sou eu Hoje eu tô agressivo Tô com raiva Tô morrendo muito Sinceramente Pra ser sincero com vocês Muito sincero mesmo Tô morrendo muito Com essa 12 E eu choro mesmo Choro mesmo Não gostou Não gostou que eu tô chorando Vai chorar de novo Eu tô triste Só morro Essa 12 Eu quero jogar de MP40 Eu gosto de jogar de MP40 Porque dá muito capa Aí os caras veem que essa 12 Me dá uma bala só Deixa eu ver se tem alguém aqui Uma estreifadinha Matou Mr. Marco Rapaz Eu falava pra você Que eu dei um capa Nesse cara no susto Tipo Eu tentei puxar MP40 Não foi Foi na Scar mesmo Puxei um capinha ali Já joguei o gelo Na velocidade do fresh E é isso Eu vou relar esse kitzinho aqui Já vou estar descendo aqui pela direita Eu sei que a gente tá muito bem posicionado Na safe Em cima do morro O recomendável Se você quiser ganhar uma partida E ficar bem posicionado Eu não seria descer Mas eu vou descer Porque como eu já havia dito Quase que eu morri Quebrei a canela aqui Como eu já havia dito Eu estou com sangue nos olhos Eu quero matar Fazer muita kill Já estamos aí com 10 kill Tem mais 3 caras pelo mapa Achou que eu ia errar a conta Né cara Eu sou Além de poliglota Além de muito bom jogador Além de profissional player Eu também sou bom físico E matemático É De tudo um pouco Freitas é universal cara Tô avançando aqui por cima do morro Pela direita Fora da safe memory Ó Ai meu Deus do céu Tomou capa Apone no freitone Esse é o tipo de tiro Que o elemento toma E fala Tipo do nada Você tá correndo Tomou 3 capas Morreu sem reação nenhuma Se tem gel Não dá tempo de colocar É o tipo de tiro típico Que você morre E fala Vamos partir aqui Em busca dos últimos Dois cidadãos Não sei se é um duo Não sei se é dois solo Mas eu sei que estão Por aí pelo mapa Talvez esteja lá em cima Eu acho bem improvável Porque a gente veio de lá Né Mas tudo bem Nada na vida Opa Calma aí Vamos tentar fazer uma malemurença Aqui ó Vem Não, não veio Tudo bem Felipe matou Não tem problema nenhum Ó Eita Eita Buguei Vai, bota a cara Pra me rajar Olha O cara tá indo pra onde? Ah, não Rapaz, meu bicho é ladrão Assim na cara de pau Na cara dura Assim, sem mais nem menos Ele chega a roupa meia kill Meu amigo Fizemos aí 11 kills Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Cara Tamo lotando aí de MP40 Na temporada da M18 A 12 do Capitinha Espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de avaliar que se eu gostei É nóis Até a próxima E falou